Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar uma aula sobre pré-pô, estou aproveitando que eu estou aqui no meu banheiro com o meu cabelo já todo dividido para facilitar a aplicação e vou estar fazendo o meu pré-pô que é antes da lavagem. O porquê você deve fazer o pré-pô e quando você deve fazer o pré-pô? O pré-pô é recomendado quando o seu cabelo está muito ressecado e geralmente para quem tem o cabelo crespo também, que naturalmente eu tenho o cabelo mais seco, que é o meu caso, agora eu estou morando em São Paulo, em Rondônia, então a forma de lavar o cabelo mudou um pouco porque aqui, por exemplo, hoje está frio, não consigo lavar meu cabelo na água fria, na água gelada, então eu vou estar usando água morna e a água morna, querendo ou não, ela acaba tirando um pouco mais da oleosidade do cabelo, então deixando o cabelo um pouquinho mais ressecado. Então eu estou fazendo um pré-pô antes da lavagem e o pré-pô você vai iniciar com o cabelo seco, né, ainda antes de fazer, antes de você molhar para lavar, eu já comecei, já separei aqui uma mexinha por onde você está começando a fazer e eu quero também aproveitar e mostrar o produto que eu estou usando. Então esse creme que a gente passa antes do shampoo, ele vai ajudar a proteger o seu fio, né, eu estou usando hoje um creme com um pouquinho de óleo, né, fiz uma misturinha e vou estar aplicando, eu já aproveito também para desembarassar o cabelo, né, porque o cabelo acaba embarassando bastante, eu já aproveito para fazer isso, aí quando eu for lavar, ele já está todo desembarassado e quando eu for fazer o tratamento também para essa máscara, já vai estar bem mais fácil na hora de fazer esse processo. Eu estou usando uma máscara de karité da Scala, geralmente eu uso a máscara mais baratinha que eu tiver ou aqueles produtos que você compra e às vezes não dá certo no seu cabelo, né, então ao invés de você jogar fora ou do ar, sei lá, fazer alguma outra coisa, você pode estar aproveitando para fazer isso, né, para usar como um pré-pull. Esse, se não me engano, eu peguei cinco e pouquinho nesse pote de um quilo. Então eu uso ele e estou usando um óleo de girassol da Natuia, mas você pode usar a qualquer hora que você tiver, tá, ou é um óleo vegetal, ou se você tiver em casa, já serve. E eu já separei aqui na tampinha, né, eu separei aqui onde eu vou estar usando e eu vou estar pegando com o cabelo seco mesmo, aqui eu já passei um pouquinho, por isso que ele está assim mais esticadinho e eu vou passando esse, esse creme. Estou fazendo esse movimento, né, de enrovar e pode passar à vontade, tá, não precisa ser só aquele pouquinho, não, você pode passar mesmo que é para proteger o cabelo. Faz aí uma massagem, se já quiser ir desembarassando, se você preferir, né, não há necessidade, mas eu acho melhor já desembarassar agora. Onde tem os nozinhos, ó, geralmente o cabelo crespo, a gente, isso é normal, então não é só com isso que acontece, não. Mas o cabelo crespo, ele tem essa característica de fazer os nozinhos nas pontas do cabelo, acontece isso com o medo também, então eu já vou aproveitando para desmanchar eles. E você vai fazer esse processo no cabelo todo, depois você deixa em torno de uns 10, 20 minutos, né, antes da lavagem, aí depois você vai lavar o cabelo normalmente, tá. Deixa eu esfumar aqui junto. Pega o cabelo, mexa, pega mais creme e vai aplicando. Olha, nas pontas tem bastante nozinhos. Se você quiser desembarassar também com a escovinha, achar o melhor, fica a critério de vocês. Só lembre de sempre, ó, ponta. Começa com ponta, depois vai subindo, depois vai subindo, até chegar... na raiz, pra não ter problema de quebrar muito o cabelo. Bom, sempre comece a desembarassar pela ponta, porque se você começar daqui de cima, quando chegar aqui embaixo, seu cabelo vai já estar todo quebrado. Começa pelas pontinhas, depois você vai subindo. Depois você vê que a escova vai correr com facilidade, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, porque você vai fazer esse processo no cabelo todo, depois você vai deixar um tempinho, depois você vai lavar, depois você vai fazer o tratamento, né, com a máscara, e depois você ainda vai finalizar, né. Só que isso vai garantir que seu cabelo, ele fique muito, é... fique mais saudável, sabe. E conforme você vai tendo os cuidados adequados com ele, você vai tentar diminuir a quantidade de tratamento, sabe. Porque o seu cabelo já está bem cuidado. Olha, meu cabelo já está todo protegido, já passei creme em tudo, já desembarassei tudo. Agora eu vou deixar aí uns minutinhos, né, aqui, vou colocar uma touquinha, e depois eu vou lavar normalmente, gente. Você vai molhar o cabelo, passar o shampoo somente na raiz, pra tu ver que não... Vocês olhando aqui, não tem creme na raiz. Passei só uns dois dedos de distância, mas depois vocês vão passar o shampoo diretamente na raiz, vai fazer limpeza normal, né, fazer os movimentos pra você limpar a raiz. Depois vai tirar o shampoo junto com o creme normalmente. Tá bom? Aí depois que você vai pro processo de fazer o tratamento. Eu aconselho muito, eu sei que é um pouquinho... Exige um pouco mais de tempo pra fazer isso. E às vezes a nossa rotina é recorrida, né. Mas se você usa produtos, inicialmente o shampoo com sulfato, eu aconselho você a fazer o pré-pô antes. Nem que seja com óleo, né. Pode passar o óleo ali. Não precisa fazer essa... Do jeito que eu fiz, né. Desembarassar, passar mexa por mexa. Eu sei que cada um tem uma rotina diferente uma da outra, né. Não tem como eu querer colocar a minha rotina na rotina de vocês. Mas faz de acordo com o que você pode. Mas tenta no mínimo colocar primeiro um óleo antes de você lavar o cabelo se você usa shampoo com sulfato. Quem usa shampoos que são... Pra quem faz a técnica de low-pull, esses shampoos eles não agredem o cabelo, né. Então, eles são shampoos mais suave. Então, não há necessidade de você estar fazendo o pré-pull todas as vezes. Eu estou fazendo hoje, mas devido a água quente mesmo, que meu cabelo... tem um mês que eu estou aqui e eu não consegui ainda ter uma rotina de cuidado que eu tinha antes. Então, minha rotina estava muito bagunçada e meu cabelo sentiu muito o clima diferente. Então, eu estou tentando recuperar a saúde dele e então decidi fazer o pré-pull, mas por conta da água quente mesmo. Mas eu não faço por questão do shampoo, porque os shampoos que eu uso são shampoos bem hidratantes. Meu shampoo, o shampoo mesmo que eu estou usando, ele parece um creme de tão consistente que ele é e de tão hidratante que ele é. Então, ele é um shampoo que não vai agredir meu fio, não vai deixar ressecado nem nada. Mas, se você usa o shampoo com sulfato, eu aconselho muito, muito, muito mesmo você fazer o pré-pull antes. E você vai ver a diferença enorme no seu cabelo, na questão de ressecamento. Principalmente para as meninas que têm o cabelo crespo, que já é um cabelo naturalmente mais ressecado, do que é um cabelo ondulado ou cacheado. Então, se você tem um cabelo crespo e você sai com o seu saco antes para não sujar essa duca. Mas, então, a aula era isso, meninas. Espero que vocês tenham entendido direitinho. E lembrando que a gente tem um grupo no WhatsApp para tirar dúvidas. Se não, qualquer dúvida que surgir, independente da aula ou se for algo que você está trazendo fora da aula também e que você tem uma dúvida, pode jogar no grupo que a gente vai estar à disposição para responder vocês. Tá bom? Tchau. Tchau.